Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como editar arquivos em HTML ou PHP na hospedagem da Y-Korn. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos ir na pasta onde está esse arquivo que a gente deseja editar. Então aqui no meu caso ele está na pasta de public e underline HTML, então eu vou dar dois cliques pra entrar. E aqui vai mostrar todos os meus arquivos, no meu exemplo aqui seria os arquivos em HTML. Então pra editar eles é bem simples, basta você clicar em cima deles. Depois disso basta clicar com o botão direito do mouse e ele vai ter duas opções. O edit e o HTML edit. Se a gente entrar na opção do edit, ele vai perguntar se a gente realmente quer editar. A gente clica em edit. E ele vai abrir uma nova página com o editor aqui do próprio arquivo. Então a gente vai poder ter todas as linhas de código. Se o seu HTML tiver formatado corretamente, você vai ver todas as formatações corretas e você pode editar o que quiser. E após editar, basta você simplesmente vir aqui na direita e clicar na opção salvar alterações. Então após salvar o arquivo já vai ser salvo corretamente. E a gente tem a segunda opção, então seria selecionando o arquivo, clicar com o botão direito e vir na opção HTML edit. Nós clicamos novamente em edit e ele vai abrir o editor de HTML. Então aqui ele basicamente vai mostrar como o HTML está construído. Aqui ele não mostra as imagens ou CSS, ele mostra apenas como o HTML está. Então aqui você pode editar mais prático e não por meio de código. Então por exemplo, você pode editar os textos, editar os links, configurar aqui em cima como você deseja. E o próprio editor vai configurando as linhas de código em HTML para você. E após editar o que você deseja, basta vir aqui em cima e clicar em guardar. Que ele vai estar salvando as edições que você fez nesse HTML. Então é isso. Esses são os dois editores de arquivos para HTML e PHP. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.